Ei, amor, você vai vir me buscar a que horas? Ô, meu amor, eu vou sim. Mas aqui, nós vamos pra onde? Ai, meu bebê, a gente vai pra onde você quiser. Você sabe que quem manda aqui é você, né? Mas aqui, meu amor, tem como você mandar 200 reais pra mim comprar uma roupa linda, maravilhosa pra gente sair hoje? Mano sim, amor, lógico. Por que você não pede rindo que eu falo chorando? E outra coisa, eu vou te mandar um pouquinho a mais pra você comprar aquela lingerie vermelhinha que eu amo. Pra gente poder usar mais à noite. Tá bom, tchau, tá, meu amor? Tô te esperando. Tá bom, meu bebê. Tchau, tchau. Beijo, até mais tarde, tá? Ai, que sede. Ai, Bruno, que bom que você chegou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por um acaso, você comprou aquela carne que você ficou de comprar até hoje nada? Ah, não tem dinheiro não, minha filha. Cara, mas você sempre fala a mesma coisa. Mas eu não tenho dinheiro pra fazer o quê? Pelo filho, tem 15 dias que a gente tá comendo só ovo, cara. Tá doido que é melhor que isso? Vou ver, vamos pra saúde. Ô, Bruno, eu já te falei uma coisa pra você. Você trabalha um mês, praticamente 30 dias. Você faz o quê que é o seu dinheiro? Paga as contas, minha filha. Eu não tenho dinheiro. Que conta, meu filho? É, mas não é possível que você não tenha dinheiro pra comprar uma carne. Um quilo de carne não, mano. Não tem nem que fazer as coisas, tá difícil. Eu tenho um monte de conta pra pagar, você sabe disso. Ué, mas você vai ficar comendo ovo a semana toda, o mês todo? Até quando? Tá achando ruim? Vai arrumar emprego, vai comprar você. Gente, que absurdo. Esse cara trabalha 30 dias, e chega no final dos 30 dias, não tem dinheiro. Ai, o que esse homem tá fazendo com esse dinheiro, meu Deus? Isso aqui, ó, é o que tem pra você almoçar hoje. Mulher doida, rapaz. O que é melhor que isso? Que maravilha. Ai, amor, tô com tanta saudade. Deixa de falar. Você tem 150 reais pra me arrumar, pra poder fazer minha unha? Não, pode falar. Uma mulher saiu. Quanto é que é? Fala pra mim que eu vou te mandar agora. Então, meu amor, na realidade, eu queria saber se tem como você me mandar 300 reais. Por quê? A minha amiga também tá aqui comigo. Aí ela ia aproveitar e fazer a unha dela também. E depois a gente ia dar uma voltinha, tomar um sorvetinho, ter o dinheiro do Ubi. Tem como, meu amor, você me mandar os 300? Lógico, meu amor, vou te mandar agora. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou te mandar 300 não, tá? Vou te mandar 500, 200. Você compra aquele perfume bem cheiroso pra usar comigo, tá bom? Vou te mandar agora. Tá bom, meu amor. Obrigado, tá? Beijos. Nossa, olha esse estado do meu cabelo. Tudo estragado, meu Deus. Nossa, o Bruno não me dá um real pra fazer o meu cabelo. Olha o estado das minhas unhas. Se o meu cabelo nesse estado que é pior, ele não tá fazendo nada, imagina minhas unhas. Ai, eu não sei mais o que eu vou fazer. Agora sim, eu vou ver o que ele tá fazendo nesse telefone. O quê? Um monte de pix? Ué? O que é isso aqui? Ah, então é por isso que não tem dinheiro pra comprar carne, não tem dinheiro pra fazer cabelo, né? Mas você vai me pagar. Hoje você vai me pagar. Vai ter o que você merece. Tudo pra minha conta. Agora eu quero ver que você vai arrumar pra pagar a continha dela, tá, meu amor? E aí, meu amor? Tudo bem? Tava morrendo de saudade de você. Tava mesmo? Tava. Eu tava com mais saudade do que você. Mas aí, vamos adiantar. Pra onde é que a gente vai? Nossa, eu posso escolher? Com certeza. Quem manda é você, meu amor. Tá, então eu vou escolher. Tem um lugar que tem uma carnezinha. Ó, na tábua. Sério? Aham. Com aquele salzinho assim, aquele acompanhamento assim, aquele vinagretezinho. Top, mas é caro, amor. Tem uma... Não sei, eu levo em qualquer lugar, meu amor. Ah, então vamos, vamos, vamos. É só confiar o negócio que é rapidinho. Ai, você esqueceu de mandar aquele dinheiro pra mim também, amor. Pode ser depois da comida? Pode, pode sim. Deixa eu só ver aqui primeiro. Como é que tá essa conta aqui? Ai, amor, aquele lugar é maravilhoso. E é lindo, e é chique, tá? Mas você falou que você vai pagar. Deixa eu levar nos melhores lugares, né? Lógico. Então vai, vai, vai. Olha aí logo pra gente poder. Deixa eu ver aqui, amor. Nossa. Passar aquela noite. Ai, vamos, que eu tô morrendo de fome, amor. É o que, menino? Tá me assustando. O que foi? O que foi, amor? Você não vai acreditar no amor. O que aconteceu? A minha mulher, ela transferiu todo o dinheiro da minha conta pra conta dela. Todo o dinheiro que eu tinha. Doze mil reais que eu tinha aqui. Mas como assim? Como que ela fez isso? Eu não sei o que ela... Você não tem dinheiro? Não tem, ela transferiu tudo. Não tem dinheiro pra poder pagar. Não tem dinheiro pra nada. Ah, então, ó, você vai me desculpar. Não, calma, eu vou resolver. Resolver como? Você não tem dinheiro não pra infestado que eu te levou? Eu? Ah, eu quero ser bancada, meu filho, outra coisa. Resolve o seu problema com a tua mulher primeiro, depois você me liga. Porque eu não vou ficar com o cobrito não. Pode jogar parte da minha, querido. Tchau. Por favor, peraí, peraí. Sai fora. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Obrigado.